Oi papai, tudo bem? Nós temos aqui nós duas, minha filha. Nossa filhinha tinha umas palavras pra te dizer, mas ela fica timbra na frente das câmeras. Me contou a história e pediu pra que eu passasse a você, né filha? Amor, eu disse que ela ficava lá no céu e aí o papai do céu avisou, olha, tá na hora né filha? Tem que descer lá e tem um casal muito legal, você vai gostar, toma a ficha, dá uma olhadinha que eu já volto pra te liberar. Ela começou a ler, acho aquilo muito estranho, nossa uma mulher branca que pinta o cabelo, meio maluca, outra roda, mas que tem um bom coração. Então, quem não sabe se tá preparada pra ser mãe, mas tá, ele é casada com um japonês que não é nem branco nem amarelo, muito ao contrário, é bem bronzeado, joga muito bem futebol, tudo fora do comum assim, e que diz que tá pronto pra ser pai. Ela achou que a ficha tava errada, porque nós éramos muito diferentes um do outro, mas tudo bem né? O papai do céu chegou, ela perguntou, o papai do céu tem certeza? Ele tem o filho, e lá você vai se chamar a Marcela, lá embaixo você vai descobrir o porquê, vai na fé que tá certo. Bem, ela desceu né filha, os anjos mandaram, veio pra barriguinha da mamãe, ela nasceu. E ela conta hoje que realmente o papai do céu sabe o que faz, que ela é uma menina muito feliz, que ela te ama muito, que você é o melhor pai do mundo, que ela adora o seu carinho, as suas brincadeiras, que ela presta muita atenção no jeito que você fala, nos cuidados que você tem com ela e até mesmo com a mamãe, no grande parceiro que você é dela de brincadeiras e da mamãe também. Ela tá muito contente, agradece todos os dias né filha, por ter entrado na nossa família, ela percebeu que com todas as diferenças, realmente nós somos feitos um por outro, e nós dois, juntos, fez pra ela, né? A gente tá aqui pra te dizer, um feliz dia dos pais, você é o melhor pai do mundo, é o primeiro de inúmeros. Que Deus continue abençoando você e a nossa família, né? Pronto filha, a minha te apontou tudo, pode relaxar agora, ela tá 15, tímida, nós te amamos, feliz dia dos pais, melhor papai do mundo, tudo de bom, manda um beijo filhota, tá tímida, tchau tchau. 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 Tchau.